Oi pessoal, hoje vamos fazer um vídeo, antes de começar esse vídeo, eu sou o Enzo Gabriel e o meu canal é Camargo Games, né papai? Isso! Fica no nosso canal, não vai não perder nada, ative o sininho para não perder, para nós ficarmos felizes Deixa o like também, e... Deixa um comentário também galera, é o jogo que você quer jogar, se você quiser jogar outros jogos, só colocar aí no comentário Toda semana Isso, e vamos lá para o jogo Papai entra Isso, vamos lá, pronto Enzo, estou aqui Agora vamos Vamos jogar o de bomba, né? É Isso Vamos lá, com a corrida vamos, a final, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver essa, né? Vamos Isso, vamos escolher um carro aqui Eu vou ganhar de punha Papai, como eu pe... 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 eu pe... eu pe... eu pe... eu pe... eu pe... de bomba? Ah? Esqueci agora? Eu achei 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 Achei, eu peguei, né? Ah, tá, 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 tá Tomara que você pego, amor É, né? Achei, né? Achei, né? Achei, né? Achei, né? É, mas se não for, a gente volta Eu também, eu vou pegar... Galerinha, quem que você acha que vai ganhar? A mulher blusão ou o meu carrinho? Vamos lá, essa velhinha aí, é o carrinho velho Olha o maquinho, olha o maquinho, o pano Caraca, essa pista aí é difícil, meu É, é o maqui, a missão dele... É pra pegar os chapéis, né? É, eu ainda não perdi É, eu já fiz a påpe empresa É, eu já fiz essa, essa daí É, eu já fiz, eu já fiz essa, essa daí É, eu já fiz... é bokeão tudo, né? Foi E pra fazer esse vídeo Poxa, meu Só falta um carro pra desbloquear, né? Caraca Ah, será que a gente pegou, o de... É, bomba É de bomba? É, mamela sempre é de bomba Ah, legal Cara Eu não gosto muito dessa pista não, meu Acho que ela... Boa, você que pegou essa TNT? Não Nossa, meu, levou uma porrada agora, meu Não, papai, eu não fiz isso Foi, Chiquinho, isso foi então Foi outra pessoa, né? É, foi isso aqui, ó, toma Pai, que susto, pai, eu achava que você pegou mim Ah, não, não Meu Deus Ai, eu não consegui, meu Eu tenho que subir ali, não deu certo, meu Não, não, papai, tem outro lugar O lugar, você pula, é difícil Putz, eu tô em último Ah, olha, você tá em primeiro? Não Putz, eu tinha pegado aquele místio que acerta primeiro Mas alguém tirou de mim É, é chatão Galera, a gente fala só fazer umas manobras aqui Depois se vocês quiserem que a gente ensina vocês a fazer essas manobras Coloca no comentário aí, que a gente coloca passo a passo É, passo a passo Cada manobra É, eu não gosto de ninguém colocar nada Eu gosto de todo mundo É, a gente aprendeu Vamos falar do nosso canal Que é O Camaros Game Pessoal, vamos continuar Ai, meu Deus É uma bombadinha, ó Ai, não Ai, socorro, socorro Ai, sumiu Ai, galera Galera, socorro Nossa, tô com turbo Tô com turbo Toma Caraca, meu Turbo, turbo, turbo Olha, tá dando choque no carro, meu Nossa, toma Toma Acertou tu? Sim Agora eu vou Ah, tem segundo Eu tô longe já pra caramba Tá em primeira? Tá em primeira? Nossa, meu Ah, tá cair a água aqui Ah, agora eu te pego Agora eu te pego Eu caí, eu não sei onde eu vou Agora eu te pego Eu não sei onde Meu Poxa, não tô entendendo também, meu O meu tá correndo Ah, voltou Voltou? Vem lá Ih, tem uma marcação aí Não sei quem é, não Não é, não Ah, sumiu Ai Você tava com uma marca Poxa, estamos na segunda volta já, meu É, rapidão pra caramba Ó, você aqui Oi Oi, tchau, Ezo Ai Cuidado a bomba Ah, peguei uma bomba Papai, eu esqueci de pegar a bomba mesmo? Galera, depois a gente vai te ensinar todos esses truques Pegar o barril de TNT Vocês escolhem o que vocês querem os próximos dias Ah, não, droga Foi você, né, Ezo? Eu só te respeito Ai, caramba Foi você, né? Ai Morreu Morreu O meu carro quebrou tudo Podia precisar de caminharia Pelo amor de Deus Eu não tenho que passar na funeraria Ah, eu sou o carro Você conhece a funeraria aí Pra dar uma pintura no meu No meu carro ainda? Voltou, voltou, voltou Ah, eu pensei que eu tenho que gastar dinheiro com a pintura do meu carro Para chamar uma coisa secreta Um truque, um atalho? É Caramba, eu peguei esse atalho também Caramba, eu peguei esse atalho também Caixa a vida, perdi Também É É só isso, pessoal Vamos usar a corrida toda, pô Vamos usar a corrida toda, é Não, zero Caramba, meu Mas como é que você faz esse negócio de ficar com duas rodas só? Ah, eu sei Depois você... Ah, é a última volta? Ah, fiquei em segundo Eu sei que a gente tá no primeiro Galera, se vocês gostaram É Dê um like Dê um comentário Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se você gostou desse vídeo É É Da hora, tá bom? Porque Não sei Você também Também Pode mostrar pra gente Isso É Sempre ver É Tem muito comentário pra gente Tá bom? Isso A gente vai ler um a um, né Um a um, um a um Tchau, tchau Tchau, bye, 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 bye Tchau, tchau Adeus